Então, gente, ó, o que a Ana Clara vai comer agora? Fui ali no mercadinho, né, no mercado, né, pessoal, eu comprei uma torradinha, que é que ela acabou. Comprei mais uma geleia de morango. Comprei dois desse aqui, ó, um de carne e um de frango. Um condicionador, um desodorante e comprei também, olha só, gente, aqui tá, ó, uma canjica, que foi R$3,29, uma Coca-Cola de R$7,99, que a Coca a gente vai tomar ela na quinta-feira. Eu já guardei na geladeira, e aqui, ó, tá a canjica, que eu já coloquei de molho, porque agora eu vou tá cozinhando. E a Ana Clara tá arrumando, né. Ai, ai, meu braço. Deixa eu ver, Ana Clara, isso aqui. Sabor de frango, gente, a Ana Clara vai colocar pra ela aqui agora. Né, bonitinha, você tá bebendo água? É. Miau, eu tô com fome, gente, eu quero comer, eu quero comer, eu quero comer, eu quero comer, gente, quero comer um chá cheijinho. Olha, ela vai subir, gente, olha isso aí. Meu Deus do céu. Que desespero. A Ana Clara tá tremendo. Olha, sentindo o cheiro. Hum, e tem cheiro de frango mesmo, né. Acho que é muito, você pôs muito. Eu não comecei tudo. Será, Ana Clara? Eita, mas achou bom, hein. Eita, Fendi. É muito, Ana Clara, pra ela. É, muito. Não, talvez eu coloquei o outro inteiro. Mas é muito. Ela é pequenininha. Então, gente, olha só, eu deixei de molho. Já tem um tempão já, já tem mais de hora, né, Ana Clara? Acho que já tem mais de hora. Eu tava esperando a Ana Clara lavar a panela. Acho que agora eu vou deixar ela aqui cozinhando, né. Gente, e olha o valor. Que eu comprei só isso daqui. Só o condicionador, que foi R$25, né. R$24,99. O resto dos trem foi a maioria de três, ó. Três e pouquinho, três e pouquinho. A geleia foi R$9,69. E a coca, R$7,99. Desodorante, R$11,99. Total, R$69,92. Oito itens. Tá muito caro, né, gente? Então, gente, esqueci de mostrar pra vocês que eu coloquei a canjica pra cozinhar. Eu falei que tinha colocado ela de molho, né. Deixei ela de molho mais ou menos umas duas horas, né, Ana Clara? Umas duas horas. E aí, eu coloquei ela pra cozinhar aqui, ó. Eu lavei. Escorri a água que tava de molho. Lavei ela. E coloquei aqui na panela com água, acho que mais ou menos um pouco acima da metade. Daí, eu coloquei duas pontinhas de garfo de manteiga, gente. Margarina, né. De margarina pra cozinhar. Com 40 minutos, eu abri a panela, ó. E ela tá bem macia. Tá bem cozida. Eu achei que ia demorar mais pra cozinhar. Daí, gente, eu desliguei o fogo, né, abri a panela. E vou colocar aqui, ó, meia caixa de creme de leite condensado. Se você quiser colocar uma caixinha, pode colocar. Aqui tem... Eu acho que é meio quilo, né. Acho que é meio quilo que vem naquele saquinho. Então, vou colocar aqui meia caixinha de leite condensado. Gente, liguei o fogo e esqueci de colocar o leite. Tem que colocar o leite, tá? Tem dois litros de leite ali. Eu vou colocar aqui até mais ou menos quase fechar aqui a panela. Então, gente, coloquei leite. Coloquei bastante leite, porque eu não quero ela seca. Eu quero ela com caldinho. Então, eu coloquei bastante leite mesmo. E agora, como eu gosto da canjica mais docinha, eu vou colocar aqui duas xicrinhas dessas aqui que eu tenho, ó. Dessa aqui de açúcar. Eu vou colocar duas dessas daqui de açúcar. Coloquei, ó. Tem uma formiguinha aqui do açúcar, né. Então, gente, coloquei aqui o açúcar. E agora, eu vou deixar o quê? Esse leite engrossar aqui. Até ficar bem grosso esse caldo. E daí vai estar pronta aqui a canjica. Ó. Eu gosto da amarela, gente. Não gosto muito da branca, não. E também o preço dela é muito caro. Nós foi hoje lá comprar. Essa daqui eu paguei R$3,29. Tinha de R$3,69. Tinha de R$3,79. Dessa amarela. Da branca tinha de R$7,89. Muito caro. Então, a Ana Clara gosta da branca. Mas, nossa, dava pra trazer duas dessas daqui, gente. Ainda sobrava dinheiro. E eu trouxe da amarela. É gostosa do mesmo jeito. Tem uns pontinhos aqui, ó. Que eu acho que é a formiguinha. Que fica no açúcar. Né? Vou tirar aqui. Gente, acabou de jantar. E olha aí a bagunça que fica. Olha o que sobrou de carne. Nada. Então, é isso, gente. Eu vou deixar aqui engrossar. E... Depois eu venho e mostro pra vocês como que ficou, tá? De dois litros de leite, ó. Sobrou esse aqui, que não coube lá na panela, né? E... Aqui, ó. Sobrou uma nata. Esse leite é da roça. E aí, por isso que dá essa nata bem grossa. Quem gosta, né, gente? Uma delícia, né? Eu acho que como. Eu não gosto. Nem a Ana Clara. Gente, então, tive que dividir. Porque, olha aqui, ó. Escorreu na panela, ó. E derramou. Daí, eu coloquei aqui nessa panela maior, que era onde o leite tava. Tá até a marca aqui do leite, ó. E daí, eu vou deixar essa colher aqui dentro. Porque eu acho que eu lembro de uma vez a minha mãe falar. Que quando a gente coloca uma colher assim, ó. Não derrama. O leite ferve e não derrama. Então, vamos tentar, né? Eu vou provar o doce, pra ver se tá bom de doce. E se não tiver, eu vou colocar mais um pouquinho de açúcar. Porque parece que o leite condensado, ele só faz ficar assim, ó. Mais cremoso. Mas não adoça. Tem que pôr o açúcar mesmo, pra poder adoçar. Tava sem açúcar, gente. Coloquei mais um pouco de açúcar. E é bom, ó. Ficar mexendo de vez em quando, pra não grudar. No fundo da panela. Tá quase pronto. Ainda tá ralo, né? Mas já tá quase pronto. Vai demorar demais, meu Deus. Esse aqui já tá, parece que tá mais grosso. Ó, esse aqui já tá mais grosso, gente. A dorinha tá no ponto de comer. Porque é o que eu jantei, hein? Deixa eu mexer, porque já tá começando aquele garraco no fundo. Gente, a minha boca do fogão, tá vendo aqui, ó? Esse aqui é preto, hein, ó? Ó. A gente liga o fogão, liga o fogo e sai essa... Sai uma chama amarela. Tá deixando minhas panelas tudo pretas. Vamos ver se depois eu troco. Você pode limpar o tanto que for, que fica desse jeito. Elas tão furadas aqui, ó. Furou tudo. É bem antigo também, né, esse fogão. Tem mais de cinco anos que eu tenho ele. Imagina quantos anos que ele tem de uso. Então, gente, vou deixar aqui mais um pouco, né? Até dar mais uma engrossada. Também acho que eu não vou deixar engrossar muito, muito. Porque senão o caldo vai até secar. E eu não quero que o caldo seca demais. Eu quero com caldinho. Apesar que canjinho que eu gosto é do milho. Mas é bom ter um caldinho, hein? Então, pessoal, está pronto. Mas pensa numa colher quente. Olha aqui. Tem gente que gosta de colocar cravo, de colocar canela, de colocar coco, de colocar amendoim, de colocar paçoca, de queimar o açúcar. Pra ela ficar moreninha. Eu, gente, particularmente, eu, Simone, não gosto de nada disso. Eu gosto de canjica assim. Engrossada só com leite, açúcar e leite condensado. Nada mais. Eu como, se tiver, né? Se eu for em alguma casa e tiver, eu como. Mas não como saboreando tanto, igual se fosse uma assim. Simples. Só com leite e açúcar. Ó, derramando fogão. Colocar aqui, tá bem quente. Então, gente, é isso. Um vídeo bem rapidinho, né? Foi um vlog bem rapidinho mesmo. E eu coloquei aqui na minha canequinha. Vou deixar aqui. Pra esfriar. Aqui ainda tem um leite. Eu tenho que guardar esse leite. Porque dá pra beber quase dois dias. O leite condensado também tá aqui. Vou guardar aí. Vou deixar aqui no cantinho, gente. Só pra esfriar. E aqui eu tava comendo com calcadinha. Com garfo, ó. Hum, pensa. Que delícia. Que foi, gatinha? Então, é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o joinha. De se inscrever aqui no canal. E também compartilhar o vídeo. Deixa aqui nos comentários. Que jeito que você gosta de canjica. Se você gosta com amendoim. Ou com paçoca. Com coco ralado. Ou se você gosta assim como eu. Sem nada. Às vezes, colocaria um cravo aqui. Só pra dar um gostinho. Mas não vou pôr, não. Se você gosta assim, simples. Sem nada. Ou com outras coisas misturadas. Deixa aqui, gente. Nos comentários. Pra eu saber. Então, é isso. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Um super beijo. Um super beijo. Um super beijo. Obrigado.